A CAUX GAMES é... na disputa né? contra inimigos é um jogo clássico né? desse... side crawler né? shooter né? e tudo mais e... temos que ficar desviando né? de diversos tiros, inimigos que aparecem em grandes quantidades Bom, nós fizemos uma entrevista já pro pessoal do Phoenix Force aqui no canal da CAUX GAMES e... nós descobrimos algumas coisas interessantes né? entre eles... é que o jogo ele foi originalmente lançado para Windows Phone ele teve mais de 500 mil downloads isso mostra como o mercado do Windows Phone é carente né? ainda de jogos, que talvez seja uma oportunidade interessante por desenvolvedores né? desenvolvedores brasileiros e afins só perdi aqui até eu escolher uma outra... ave Bom, a Ocker Games lançou uma campanha de crowdfunding via catarse para viabilizar o Phoenix Force 2 infelizmente eles não conseguiram captar o montante pretendido então não se sabe se a continuação será lançada ou não mas de uma forma ou de outra o primeiro jogo está disponível para o Windows Phone ele está disponível na Split Play inclusive de vez em quando né? ele participa ou pelo menos ele já participou de algumas promoções em que ele chegou a ser lançado gratuitamente bom venci aqui esse foi o jogo brasileiro Phoenix Force e... caso vocês queiram saber mais sobre o mercado brasileiro de jogos não deixe de entrar na COPS Games e de criarem sua conta lá isso ai pessoal hoje jogamos Phoenix Force da Ocker Games e...